Durante a votação de projetos, questões sociais estiveram em destaque como o projeto 171-17 de autoria do vereador Paulo Vitor, que pretende conceder benefícios a doadores de sangue, órgãos e medula óssea. Quem se tornar doador vai ter uma carteirinha específica para isso e essa carteirinha vai dar preferência em filas de banco, preferência em filas de supermercados e etc. São alguns benefícios que a gente tenta estimular a sociedade para que se tornem doadores de medula óssea e de sangue. Foi pedido vistas coletiva para depois ele retornar ao plenário. E no estado que ainda sofre com o roubo de cargas e que já chegou a ter um prejuízo de 14,5 milhões de reais entre 2011 e 2016, saiu da Câmara Municipal essa manhã um projeto para combater a prática no estado. De autoria do vereador Ricardo Diniz, o projeto dispõe da caçação de alvará de licença e funcionamento de estabelecimentos que comercializar, adquirir, transportar, estocar ou revender produtos oriundos de cargas furtadas. E o poder público municipal tem o poder de caçar o alvará de funcionamento desses comerciantes. Então a gente quer de alguma forma acabar com o receptador, que isso inviabiliza muitas quadrilhas e muitos assaltantes de assaltarem os carros de transporte e carga da nossa cidade. A discussão é válida, já que dentre as consequências do crescimento desse tipo de crime, está o encarecimento dos seguros, taxas extras cobradas pelas transportadoras e repasse dos custos ao consumidor. Com a venda ilegal dos produtos, também ocorre sonegação de impostos, o que reduz a arrecadação do estado.